Se você pensa em vir para os Estados Unidos, ou tem produtos que tem curiosidade de saber como realmente funcionam, acho que você devia conhecer esses dois, que são maravilhosos, super gente fina, que eu conheci aqui na Vidcom, depois da vinheta. Olá, eu sou Camilo Coutinho, seja bem-vindo ao Play de Prata, o canal criado para inspirar e desenvolver as suas habilidades em vídeo. E estou aqui com um canal que a gente ama muito, tanto eu, mas principalmente a Ju, que é o Carlinhos Troll e a Senhora Troll. Tudo bem? Tudo ótimo, melhor agora. Ah, é muita emoção a gente ver aqui para a Vidcom, ficamos caçando eles para lá, onde eles estavam publicando, onde eles estavam colocando. E eu quero agradecer todo o carinho. Amém, eu tô assim de encontrar. Quero agradecer o carinho de vocês, de dar um tempinho aqui. Vocês são uma verdadeira inspiração para a gente, tanto de produção, vocês produzem muito e editam muito, como eu digo de empreendedores, né? Porque vocês estavam com o canal 1, aí abriram o Zona de Teste, aí abriram mais um terceiro canal. A gente abriu o segundo canal, o Zona de Teste, graças a Vidcom do ano passado. É verdade. Eles deram dica, separa conteúdo, não põe muita coisa diferente no mesmo canal, faz bem separado. E a gente vai separar o RA, experimenta, que era experimentando coisas diferentes, vamos levar para um outro canal, que foi aí que criamos o Zona de Teste. Graças a Vidcom. Que demais, olha que bacana, você criador aí que está pensando em vir, é muito bacana. E como é que é essa produção de vocês? Porque eu acho que o maior problema dos criadores é, ah, eu vou fazer um vídeo. A gente viu na Vidcom aqui, eu falo toda hora no canal, não dá para você ser meia bomba. Ou você tem que ser criador, ou você faz por hobby e deixa no seu celular. Como é que vocês administram todo esse trabalho, só vocês dois, mais o soldado? Ah, a gente, eu acho que principalmente ela é mais a Plim. Tipo, ela viu assim, ó, vai sair o povo daqui dessa palestra, que a gente estava gigante. Vamos sair uns 5 minutinhos antes, vamos botar a câmera aqui atrás, fazendo um take do pessoal saindo para usar o take. Ela tem muito mais ideia, sabe, de fazer alguma coisa. A gente tenta, acho que qualquer canal de vlog da vida, do dia a dia, câmera sempre no bolso, opa, isso aqui dá para virar vídeo, vamos gravar um pouquinho. E depois chega em casa, edita da noite, tenta não digitar tudo acumulado, para não ficar muita coisa. Também aproveitar cada espaço de tempo, porque nós não temos, a gente trabalha, a gente produz, então qualquer minuto que sobra você tem que estar fazendo alguma coisa. Você não tem tempo para ficar de papo para o ar, a gente está o tempo todo fazendo alguma coisa. Às vezes isso é até ruim para o canal de vlog da vida, porque às vezes a gente perde coisa nossa para estar sempre com a câmera filmando, sabe? Às vezes a gente perde de sair em um lugar, opa, mas aquilo lá vai estar mais legal para o canal, vamos filmar lá primeiro, aí pô, não dá tempo indo outro, mais ou menos assim. Assim, eu, a Realidade Americana é o meu primeiro canal favorito, mas a Zona de Teste está crescendo que nem uma bala, né? A gente já ganhou o Play de Prata lá. Olha que legal, olha. É, a gente gostou. A emoção dos primeiros 100 mil é absurda. A gente no Realidade Americana está tentando chegar em um milhão, está em 550, 560 mil. E é muito longo esse percurso do 100 mil a um milhão. Então os primeiros 100 mil que de repente dá um bonzinho e cresce, é muito emocionante ter sido o meu primeiro Play de Prata. É o que te dá aquele primeiro gás, né? Para continuar, porque falta tanto para um milhão, mas você fala, não, mas pelo menos já atingi 100 mil. Que bacana. E uma coisa que eu acho muito legal é que a gente sempre vê nos vídeos, não sei como é que é o back-off de vocês, mas sempre a senhora Troll editando, 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 né? Como é que foi quebrar essa barreira assim, senhora Troll? Ir lá e editar? Você falou, não, eu vou conseguir ou não teve? Você falou assim, a gente precisava editar e acabou. Foi na pressão, né? Precisava. Precisava. A gente, o Soldado é um editor profissional, ele trabalha com empresas gigantes no Brasil. Ele está editando toda a Zona de Teste, mas a Realidade Americana é toda nossa. Não, mas ele começou há pouco tempo, né? A gente que editava a Zona de Teste. Então, a senhora Troll editava toda a Zona de Teste. Então, tipo, ela teve que aprender na marra, porque eu não tinha tempo, eu estava fazendo vlog quase diário na Realidade Americana. Mas vamos fazer a Zona de Teste? Tu consegue editar de noite? Pum, aprendeu a editar. Sozinho. Na verdade, eu comecei a editar no início do Realidade Americana. É, só corte seco, né? Já na Zona de Teste, já com efeito, transições, tudo mais. Eu acho que a necessidade faz, né? A gente vai... Precisou de um novo editor, teve que aprender. Que bacana. E o que vocês assistem para se divertir no YouTube? Ou não dá tempo? É só revisão de vídeo. A gente mal assiste TV, né? A gente nem tem TV paga em casa, nada. A gente vê canais tipo o nosso, de daily vlog, a gente gosta muito. Basicamente, né? Daily vlog de família é o nosso predileto, eu acho. Predileto, que legal. A gente vê muito a Flávia, a gente vê o João do Meu Mundo, Minha Vida. E um tipo de canal como o nosso, que mostra o dia a dia da vida, a gente gosta bastante de acompanhar. Poxa, muito bacana. E é um canal de casal, né? Como é que fica essa relação aí? De repente, amor, vamos fazer isso. Tem uma hora que a zona de teste é da senhora Troll, tem que... Ela é mais certinha. Se eu olhar a zona de teste, se eu olhar a realidade americana, na realidade americana eu ligo a câmera e gravo. Às vezes tá sem foco, às vezes tá tremendo. Na zona de teste, você não fica muito retinho, enquadrado, tudo mais. Ela incomoda. Eu sou mais perfeccionista. Muito. E eu não aturo assistir vídeo de tremedeiro, então eu vivo brigando com ele. E com a realidade americana eu falo, cara, para com essa mão, não dá. Me dá enjoo assistir vídeo maluco, assim. Que bacana. Eu sou mais chata. Tô muito feliz de ter encontrado vocês aqui. Quero agradecer essa entrevista super bacana. A gente quer agradecer os carinhos, pô. Muito obrigado por todos os carinhos. É demais. E se tivesse uma dica para quando o Carlinhos começou, lá no início, ainda sentado no carro, comendo a mesma salada de fruta que a gente comeu aqui, a gente falou, ah, você é do Carlinhos. Qual seria? Para o criador que tá começando. Vou fazer aquele basicão, não desista. Cara, olha o meu S. Mississippi. O que eu mais recebi de crítica é que não vai fazer sucesso no YouTube, vai fazer coisa de escrita, vai escrever para blog, não vai botar tua cara falando que esse S é assim, gordo, feio. Eu casei com uma princesa. Tô com um canal que, para mim, é de sucesso. Não importa o tamanho. Para mim é de sucesso. Eu vivo do canal. Eu consigo sobreviver do canal. E com muita persistência. Põe o pi aí. Quem falar mal de ti, acredite em ti. Se tu acredita no que tu quer e faz o que tu gosta, vai atrás e pronto. Se você quer saber tudo isso que ele falou, compra o livro. Eu li inteiro. É emocionante as últimas páginas. Então, não vou dar spoiler aqui. Compre o livro. Tá na descrição todos os links que o Carlinhos e a Carol falaram. O livro, vai lá, entra, clica, compra. Você não vai se arrepender. Confia na minha palavra. Muito obrigado novamente. Camilo Coutinho aqui direto da Vidcom. Para você aí no Brasil. Criador, começa a juntar moedinha no porquinho e vem para cá em 2018. Até mais. Nos vemos pela internet. e até mais. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma